E aí, pessoal, seja bem-vindo. Vamos para mais um treino em casa, tá bom? Para mais uma semana, né, Cisse? Mais uma semana. Oitava semana? Oitava semana, é isso? Oitava semana já. Olha que legal. Vamos completar dois meses de treino online em casa, hein? Tá bom? Sensei Laito pediu alguns objetos aí, Cissei? Quais foram os objetos que você pediu? Eu pedi três cores. Pode ter qualquer objeto. Qualquer um. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um zaiudo aqui. Parece um zaiudo. Parece um... Olha que legal. Tem lápis, tem gente que trouxe outras coisas. Qualquer objetivo, ó. Muito legal. Augusto trouxe maçã. Vermelho e laranja. Olha lá. Cebola. O coração. Legal, olha lá. Isso aí, que legal. E uma caneca. Vermelho, laranja e amarelo. E depois, na segunda parte, a gente vai fazer a entrada de golpe no senhor cadeira. Ou, no meu caso, eu fiz uma adaptação. Chamei o senhor rodinho. Para ficar um pouco mais alto. Tá bom? Eu vou colocar o Sensei Laito aí em destaque. Senhor espantalho, né, senhor rodinho? É o meu amigo espantalho. Então, vamos lá, Sensei. Vamos embora? Boa aula. Vamos embora. Então, ó. Eu já estou com a minha faixa aqui, tá? Nós vamos usar a faixa hoje. Vamos usar os objetos. Mas, primeiro, a coisa que a gente vai fazer é o que mesmo? Um aquecimento. Um aquecimento, né? Vamos ativar o nosso corpo para fazer a atividade física. Então, todo mundo fica em pé. Fica em pé. Vamos rodar o bracinho assim, ó. Itini. Roda bem, grandão. Itini. Sanchi. Ó. Gosto. Espero que todo mundo tenha tomado banho, né, Sensei Laito? Porque na hora que ele levanta o braço, a ver maioria, né? Aí, para trás agora. Itini. Sanchi. Oroco. Iti. Atiu. Muito bom. Vamos puxar a orelhinha de lado. Itini. Sanchi. Oroco. Xiti. Hati. Tio. Jô. Do outro lado. Itini. Sanchi. Oroco. Xiti. Hati. Tio. Jô. Empurra o queixinho para cima, assim, com a ponta do dedo. Itini. Sanchi. Oroco. Xiti. Hati. Tio. Jô. Agora puxa para baixo. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez. Beleza, Cicelão. Vamos colocar o calcanhar no chão. Estica a perninha segura lá na ponta do dedão. Itini. Sanchi. Oroco. Sit, Hati. Tio. Jô. O outro pezinho. Itini. Sanchi. Dois pezinhos. Isso aí. Sit, Hati. Tio. Jô. Muito bom. Todo mundo abre bem a perninha, o joelho na direção do pé, senta lá no banquinho e abre o joelhinho assim, ó. Num banquinho imaginário, né? Mas a cabecinha tem que ficar para cima. A cabecinha tem que ficar para cima. Não pode abaixar a cabeça e o bumbum fica alto, né? Entendi. Itini. Sanchi. Tio, Jô. Vai lá na frente. Agora nós vamos fazer o alongamento da foquinha assim, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Aí. Põe o pezinho no chão. Volta lá atrás de novo. Muito bom. Beleza. Se você hoje, nós já vamos direto já fazer o aquecimento, tá? Vamos a parte específica hoje. Vamos aquecer treinando as coisas do judô hoje, beleza? Perfeito. Então, hoje, ó, presta atenção. Olha para o sensei, hein? Todo mundo... Lindo, sensei, lindo. Lindo, né? Eu sou o mais bonito da sala, né? Não, segundo, né? Porque os outros são todos os primeiros, né? Todo mundo está empatado em primeiro e eu fico em segundo. Você também, né, Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, todo mundo vai lembrar que no judô tem o amortecimento de queda para trás. Então, todo mundo vai sentar, esticar o bracinho. Aí, nós vamos balançar. Devagarzinho bate a mão no chão. Bem devagarzinho, porque ninguém tem o tatame. O sensei está aqui no tatame. Então, eu não preciso me preocupar muito em bater a mão forte ou fraca. Vocês aí, só para fazer o gesto, né? Para a gente lembrar como é que é o shiro. Não vai quebrar a mão, hein, não. Vamos lá. Dez vezes. Vamos lá. Conta bem alto comigo, hein? Eita. 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 Ni. Tam. Tam. Xixi. 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 Gol. Gol. Vai no banheiro. Você vai gol. Joco. Roco. Eita. Ati. Ati. Tio. Tio. Dá o que aí bem forte Outro dia, sensei Léo Eu ensinei como é que levanta Sem colocar as mãos no chão Sem apoiar a mão no chão Eu vou mostrar de novo E aí depois nós vamos fazer Um amortecimento de queda E vamos levantar Sem apoiar a mão no chão Nossa, difícil E volta A gente só tem que tomar cuidado Tem que prender bem o queixinho no peito Para não bater a cabeça no chão Cuidado para não bater a mão forte Eu vou mostrar aqui Olha de novo Perninha esticada Aí eu vou Colocar uma perninha embaixo Joga o corpo para frente E o pé fica vivo Pé dorme Pé acorda Pé dorme Pé acorda Pé dorme Beleza Vamos fazer então Vamos lá Preparou? Vamos começar com o pé Acordado assim Com o pé acordado Agora a gente vai Pé dormiu Um E a Balança e volta Isso Volta lá Sensei, deixa eu só fazer uma pergunta Para você Essa perna que você está em pé Essa perna que você está em pé É a direita ou é a esquerda? Agora sim Essa é a direita Tá bom, então está certo É a minha direita É não, eu estava em dúvida Só eu que estava em dúvida É direita ou esquerda, é isso? Essa é a minha direita Tá bom Essa aqui Tá bom Beleza? Que está aqui é a esquerda Vamos lá Vamos, vamos lá Vamos Levantou Pé vivo Pé morto Volta lá Isso meninada Boa Lembrando que eu não posso bater a cabeça no chão E a mão não bate muito forte Tá batendo muito forte aí, Heitor? Cuidado, hein? Devagarzinho Eu estou batendo forte Joga lá na frente Aí Jiu Isso Iá O último Agora Jiu Iá Beleza, Cintê Bom Vamos apresentar que nós estamos aqui no chão E vamos de novo, Cintê Treinar o nosso golpe de imobilização O Kessagatami, né? Muito bom Os golpes da família Kessagatami Então, nós vamos pegar a nossa faixa Aqui E a nossa faixa Vai ficar deitada como se fosse O nosso Parceiro de treino Parceiro de treino Vou até pôr a cabeça aqui, Cintê Olha A cabeça do meu parceiro Ah, que legal É você É você Tá vendo? É É Nós vamos fazer assim Uma mãozinha para cada cabeça Outra mãozinha para cada cabeça Vou fazer o túnel Né, Cintê? Vou fazer o túnel Aí eu vou passar para o lado Vou jogar a perninha Sentar E colocar a mãozinha perto da cabeça Bem devagarzinho, Cintê Bem devagarzinho Sentado Caio, estou sentado Lá Perninha É a perninha ponta para trás A outra perninha Na direção da cabeça Do amigo Aqui, ó Tá vendo a cabeça Do meu parceiro? Meu pé está aqui, né? Perto Na direção Aqui Sou eu, Cintê? É você É você aqui Aí eu ponho a mãozinha no chão Faço o túnel Pulo para o lado de lá E aí eu vou fazer a mesma coisa Com a outra perninha Vou sentar no chão Tá? E coloco o cotovelo Tá ok? Todo mundo já na posição Então vamos lá Então vamos começar Túnel Pula Senta Devagarzinho, Cintê Devagarzinho Isso, devagarzinho Estou fazendo, ó Faz o túnel Pula E agora Senta Para imobilizar Colocando o cotovelo no chão Então vamos lá Túnel Pula Senta E mobiliza E mobiliza O amiguinho Colocando o cotovelo no chão Beleza? Ó, aí ó Todo mundo tentando Isso aí Túnel Senta no chão Abraça Deita, ó Eu tenho que ficar próximo do amigo Para amassar ele Então vamos lá Túnel Pula Senta no chão Cotovelo Abaixa Para deitar e mobilizar o amigo Pressionar ele no chão Vamos lá Túnel Pula Senta Coloca o cotovelo no chão Túnel Pula Senta Cotovelo no chão Túnel Pula Senta Cotovelo no chão Túnel Devagarzinho, Cintê Devagarzinho É que eu vou empolgando Eu vou fazer mais rápido É, eles não acompanham Devagar, Cintê Beleza Então agora, ó Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos só contar O Cintê vai falar Cotai Ó, eu vou falar Cotai Cotai em japonês É trocar de lado Cotai Então eu vou ficar aqui Vou trocar de lado E já sentar Cada um no seu Ritmo Tá ok? Então vamos lá Preparou Cotai Aí Muda de lado Isso Cotovelo no chão Cotai Muda de lado Cotovelo no chão Cotai Muda de lado Coloca o cotovelo no chão Muito bom Ritmo tá bom, hein, Cintê? Cotai Passa pro outro lado Cotovelo no chão Mais duas vezes só Cotai Pula de lado Cotovelo no chão Isso E cotai Pula de lado Cotovelo No chão Ó, sai e comi Ó, sai e comi É a voz de comando, né, Cintê Léo? Uhum Que fala Que tá contando o ponto já da imobilização Que está valendo a imobilização Né? Imobilização Ó, sai e comi Então agora Agora, Cintê Vamos pegar os nossos objetos Eu vou colocar o vermelho na minha frente Tá vendo aí o vermelho, Cintê? O vermelho não tá dando pra ver não, Cintê Aqui? Não Põe mais perto do seu joelho esquerdo Aí, aí Aí, agora sim Beleza Nós vamos colocar o vermelho na frente O laranja do lado Tá vendo lá? Sim E o amarelo do outro lado Beleza, então? Beleza Vermelho na minha frente Laranja do meu lado esquerdo E amarelo do meu lado direito Aí eu vou pegar a minha faixa, Cintê Léo Vou fazer aquele famoso círculo Né? O número zero A letra O Né? Na minha faixa Aqui Entre o amarelo e o laranja Tá ok? Tá ótimo Beleza Todo mundo já fez? Todo mundo fez Bom Antes Pra gente usar os objetos, Cintê Léo Nós vamos brincar de amarelinho Beleza? Amarelinha? Vamos lá Amarelinha Todo mundo vai abrir a perninha Amarelinha é coisa de menininha Hum Daí, eu já fui criança Ah, tá Tá bom Vamos lá Então vamos lá Eu abri a perninha O círculo Então na hora que vocês têm que contar It Eu vou pular pra dentro do círculo Com um pé só Aí Voltou pra fora Trans Dentro Fora Então eu vou Pisar dentro do círculo Cintê Léo Com um perninho Com uma perna Mas eu tenho sempre Uma vez eu passo pra perna direita A outra vez pra perna esquerda Porque quantos lados eu tenho mesmo? Três Três lados Três lados, Cintê Léo Como assim? Não Dois Dois lados Dois lados Eu tenho dois lados O lado direito e o lado esquerdo Eu tenho duas pernas Eu não sou sasquipirerê Então Eu tenho duas pernas Tá bom Então vamos lá Então vamos começar It Pula dentro com uma perna Uma perninha Pra fora E agora pra fora Com as duas pernas no chão Vamos lá De novo Ni Dentro Aí já pula pra fora Isso Sempre alternando uma perna Depois já a outra Então Um pezinho Pula pra fora Não precisa ficar muito tempo lá dentro Tá Então Pisou Lá fora Ti Lá fora Gou Lá fora Joco Lá fora Boa Mariana, né? Muito bom Aqui Muito bom Aqui eu Equilibra um pouquinho Ju Boa, Heitor, Miguel Muito bom Muito bom Calma Bora, DJ Nós vamos pro nível Hard Dois Esse não era o difícil? Não, agora nós vamos aumentar a velocidade Vamos pro nível Hard agora, hein? Beleza? Aham Liga a turbina aí, pessoal Liga a turbina, hein? Beleza? Beleza Turbinado Só vai Só vai Titi Liga Fora Tam Ah Titi Uhul Isso Boa garotada Titi Ah Ah Titi Muito bom Tio E ah Jô Uhul Uhul Aí sim Cicí Leão Muito bom, hein? Titi o hard Foi hard mesmo, hein? Bom Então agora, Vicentei Por que eu pedi os objetos? Porque agora a gente vai treinar Deslocamento A gente vai se deslocar Pra frente E para o lado Foi por isso que a gente pegou os objetos? Foi pra isso Tá? Agora, Vicentei Você vai me ajudar O objeto vermelho Tá aqui na minha frente O objeto laranja E o objeto amarelo Eu vou ficar dentro do círculo Presta atenção Eu vou ficar correndo 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 O mais rápido que eu puder Aí, Vicentei Léo Vai me ajudar Vicentei Léo Tá? Você vai gritar as cores aí Vamos lá, Vicentei Me ajuda aí pra treinar Vicentei Léo Me ajuda aí Vermelho Eu corro pro vermelho Aí eu volto Aí eu vou Amarelo Laranja Laranja Deixa eu contar Amarelo Amarelo Isso Corre Corre, corre, corre Vermelho Vermelho Isso Laranja Laranja Isso Toca no objeto Laranja Vixe Toca no objeto Isso Amarelo Toca Vai lá pro objeto E toca lá Isso Vermelho Isso Corre lá e volta Vamos Amarelo Amarelo Isso Laranja Laranja Isso Vermelho Opa, ficou bom Amarelo Vixe Maria, tá rápido Laranja Muito bom Caraca Laranja Rapaz Vermelho Tá acabando Tá acabando Vermelho Aí, tá bom Muito 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 bom Caramba Ativamos Já Coraçãozinho Foi lá pro Não, o coraçãozinho já tá assim Tum, 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 tum Né, Sofia? Tum, 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 tum Tum, 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 tum A Maitê tá fazendo aí Ela tá só brincando A Maitê tá fazendo Aí, Maitê Legal, hein Tá fazendo Muito bom, hein Oi Eu vou passar a bola pra você Tá bom Tá legal Eu trouxe Todo mundo pega seu amigo agora Seu amigo cadeira Sua faixa E seu judogi A parte de cima do judogi, né Valeu, sensei Parabéns, hein Foi muito legal a aula, hein Muito legal mesmo Eu tô super suado aqui Muito legal Então vamos lá Como eu falei Hoje Eu pedi a ajuda Do espantalho, sensei Você tá me ouvindo, sensei? Eu tô ouvindo Tô ouvindo o espantalho Beleza Eu tô aumentando o volume aqui, ó Eu tava ficando com dor nas costas Porque o senhor cadeira Pra mim Era um pouquinho baixo, né E aí O que que eu resolvi? Eu pedi ajuda Por Por espantalho, ó Pô, legal Legal Você fez então Com o rodinho agora O golpinho de perna E depois o golpinho de quadril Tá bom? Então vamos lá De frente pro amigo Primeiro Eu vou pedir ajuda aqui da minha mão Que eu vou suturar ele Tá, sensei? Alcinha Na verdade O seu amigo é o espantalho O saci-pererê É o espantalho saci-pererê Vamos lá, hein E Muito bom, hein A primeira coisa que a gente vai fazer É o O Sotogalho Tá bom, sensei? Muito bom Eu vou colocar o meu amigo assim Pra vocês entenderem, ó Uma mão Segura A manga E a outra mão Segura A gola Eu vou dar o passinho Pra fora, ó Do lado de fora Do senhor Cadeira O hombro espantalho E vou bater a perninha No pezinho da cadeira A gente vai pegar o O Sotogalho O Sotogalho Mata a barata Bate a perninha No senhor cadeira Tá bom? Vamos segurar o Sotogui Todo mundo Todo mundo Segura no Sotogui, ó Segura no kimono Segura na A outra mãozinha Segura no kimono E a gente vai fazer Dez vezes de um lado Depois dez vezes do outro lado Tá bom, sensei? Muito bom Eu tô vendo aqui Então vamos lá, hein Mata a barata Bate um pezinho Na cadeira Beleza Segura no kimono Segura no kimono Miguel Segura no kimono Segura no kimono Segura no kimoninho Segura no kimono, Augusto Isso, eu vou ter que segura Isso Aí faz o Sotogari agora Vai lá Boa Muito bom Muito bom Muito bem Eu vou mudar de lado agora Eu mudei a mão Que eu tava segurando Agora eu tô segurando Com a minha mão direita A manga esquerda Do espantalho Certo? A minha mão esquerda Tá na bola agora Eu vou mudar de lado Eu vou pro outro lado agora Faz o mata a barata Com o pé que tá mais longe Do senhor cadeira E bate com a perna Que tá pertinho Do senhor cadeira Tá bom? Perfeito Perfeito Muito bem Isso, galera Vamos lá O Sotogari O Sotogari Grande varrida por fora Isso Muito bom E o Caio tá derrubando O parceiro dele, vocês Não é pra derrubar Não é pra derrubar Vai, Larissa Vai Isso, Felipe Muito bom Vai, Tarraceira Isso, Rafael Muito bom Miguel Danúbia Muito bom, Danúbia Isso Vai, Heitor Vamos Heitorzinho Muito bom, hein? Legal que a gente consegue Usar o senhor cadeira Ou espatário Ou espatário Sem sei lá E a gente consegue treinar Quase todos os golpes Se eu mudar a perninha Que eu tô batendo Eu tô batendo com a perna Que tá perto Se eu mudar a perna Que tá batendo Muda o golpe, né? Muda o golpe Passa a ser o Co Sotogari, né? Co Sotogari Então eu posso fazer isso Treinando em casa Vários golpes Usando o senhor cadeira Ou o espatário A gente vai pro Oboche Sincere Tá bom? Vamos lá Vamos lá Segurei a manga Segurei a manguinha Puxa bem alto a manga A mão que estava Segurando a gola Vai passar embaixo Do braço Do senhor cadeira Ou do senhor espatário E aí eu vou virar De costas Rapaz! Legal, legal Vou mostrar onde eu abraço Puxa o braço Abraça a cintura Do senhor cadeira Ou do senhor espatário Vira de costas Abraça pela frente Isso Vou ficar em costas Agora pra vocês verem Puxa o bracinho Abraça a cintura Vira de costas Do senhor cadeira Ou do espatário E olha a perninha Dobra a perninha Certo? Muito bom Gente, muito bom Puxa a manguinha Abraça a cintura E bate o quadril Olha, o Miguel já está mandando A cadeira para o chão Muito bom Vamos mandar Vamos lá Bora Na minha contagem Dez vezes de direita Depois dez vezes de esquerda Tá bom? Puxa o bracinho Olha o pezinho Olha a mãozinha Vamos lá Muito bom Abraça Abraça Cadeira E vira de costas Isso Abraça Cadeira E vira de costas Tem que dar um abraço Na cadeira Dá um abraço Na cadeira Muito bom Isso A Maitê A Maitê fazendo o gol Opa Derrubou lá Ipom 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 Ele está sempre à disposição Doando o seu tempo E seu corpo Para me ajudar Olha que legal Muito legal Essa é a função do parceiro Doar 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 E emprestar o seu corpo Para você treinar Exatamente É o doar Vamos lá Troca a mãozinha Agora Eu vou pegar Com a minha mão direita O braço esquerdo Do senhor Espantário Ou do senhor Cadê Abre o braço Abraça a cintura Vamos fazer Do outro lado Agora Boa Alex Muito bom Alex Perdi o controle Do meu amigo Aqui Perdi o controle Muito bom Tauã Sofia O Daniel Muito bom Daniel Pressiona bem a perninha Vira bem de costas Gol O Rafael Danúbia O Miguel O Heitor Eu não estou vendo O Heitor Cadê o Heitor Subiu o Heitor Aparece aí Põe na frente Da câmera E eu Tauã e o Caio Tchau Muito bom Que golpe Que foi esse O Ghost Grande quadril Muito bom Usando o nosso amigo O senhor Cadeira Ou no caso O espantário Que eu trouxe ele Para ele ficar Um pouco maior A gente pode fazer Vários golpes Semana passada A gente treinou O Koshiburuma Que cura um pouquinho O Koshiburuma O Koshiburuma O Koshiburuma Está quase dando o horário Já Viu? É Eu vi O Koshiburuma O Koshiburuma Abraça a cintura Então dá para a gente Então dá para a gente O Koshiburuma Muito legal Muito legal Muito legal Isso que é agradecer Isso que é agradecer Ela cumprimentou E deu um abraço Assim Isso Isso que é cumprimentar Sensei Oi Eu acabei A gente acabou Se empolgando aqui E está acabando O nosso tempo Já Você acredita? Ah, que pena Que pena Hã? Que pena Mas que bom, né? Foi bom também Foi legal A gente vai dar uma tarefa Para essa criançada Ao invés de dar uma brincadeira Para eles hoje Beleza? Eu quero Eu e o sensei Laito Eu e o sensei Laito E o sensei Gnomo A gente quer uma tarefa De vocês Tá bom? O que vocês têm que fazer? Fazer Fazer Dez vezes O sotogari De direita E de esquerda Depois fazer Dez vezes O goshi De direita E de esquerda Filmar Filmar, né? Mandar para a gente Filmar E mandar para a gente No grupo do judô Ou Se quiser marcar No Instagram Publica no Instagram E marca a gente Né? Sensei Laito Sensei Léo Sensei Gnomo E a Mansão Mansor Que é o Instagram Do projeto Beleza? Combinado? Quem concorda aí Faz joinha Quem vai fazer a filmagem E mandar para a gente Faz joinha aí Beleza? Eu vou Eu vou Eu vou Tá bom? Beijão para vocês Fiquem com Deus Ótima semana Lembre de dar o beijão Do sensei Laito Do sensei Gnome Do sensei Léo Na mamãe Que fez Que teve o dia dela ontem Tá bom? Dia dela ontem Muito beijão para vocês Fica com Deus Até quarta-feira Galera Beijo Até quarta-feira Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau